Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascual, a Duda, a Madu, a Bruxinha. E eu faço leituras no Baralho Cigano, sou cartobante, estudo outros tipos de oráculos também. E eu sou autora de livros de realismo mágico, tenho três publicados. Gostaria de convidar você para se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Pode ativar as notificações, curta esse vídeo, compartilhe o canal com alguém que você sabe, que gosta de conteúdo de cartomancia. Assista os outros vídeos do canal, para que cada vez mais o YouTube entregue os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Gostaria de agradecer a todos que me acompanham aqui no YouTube. Gostaria de agradecer os 5 mil inscritos aqui no nosso canal. Gratidão, gratidão de todo o coração. Sejam todos muito bem-vindos à nossa egrégora. Eu estou muito feliz, muito contente, muito honrada por poder fazer esse trabalho aqui no YouTube. Junto à egrégora Oráculo da Bruxinha, junto aos guias de cura, mentores, amparadores. Um agradecimento especial também à nossa espiritualidade, a Jesus Cristo, a Pai Oxalá, Arcanjo Miguel, que são energias que sempre me acompanham, que eu sinto muito a presença perto de mim. E eu acredito que vocês também sentem o mesmo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como você deve ter visto pelo título do vídeo, hoje nós vamos ver um recado dos seus mentores espirituais. Vamos ver o que os mentores gostariam de dizer a vocês, né? O que precisa ser dito aqui nesse momento. Então, se você está aqui nesse vídeo, não é por acaso. Para a situação de número 1, nós temos aqui a nossa Ágata Rosa, com o baralho Mulheres Lenormand. Para a situação de número 2, nós temos aqui a nossa Ágata de Fogo, com o baralho Legramonte Lenormand. E para a situação de número 3, nós temos aqui o nosso Quartzo Verde, com o baralho Fairy Tail Lenormand, Contos de Fadas. Pessoal, se conectem com a espiritualidade, escolham com o coração. Pode escolher uma, duas, três opções, fiquem à vontade. Apenas absorvam sempre aquilo que ressoa verdadeiramente com o seu coração. Se você sentir, fale em voz alta o seu nome completo e data de nascimento, para que a espiritualidade acesse o seu campo vibratório, o seu campo de energia. Tá bom? Vou começar, então, com a situação de número 1. Muito bem, meus amores. Situação de número 1, a nossa Ágata Rosa, com o baralho Mulheres Lenormand. Vamos ver, então, o que os seus mentores gostariam de dizer a você nesse momento. O que precisa ser colocado aqui através das lâminas do nosso querido baralho cigano. Eu vou me colocando como um canal de luz, pedindo a orientação dos mestres, mentores, guias de cura aqui do Oráculo da Bruxinha, para que eu seja guiada a fazer essa tiragem, para quem escolheu a primeira opção. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe o canal com alguém que você sabe que gosta de conteúdo de cartomancia. E se você está procurando uma consulta particular, direcionada para a sua energia, e se você gosta do meu trabalho, você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos, você me adiciona como contato e já chama, já abre a conversa ali no WhatsApp, para eu dar início ao seu atendimento. Tá bom, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Perfeito, vamos cortar em três, então. E aí a gente vai colocar as nossas seis primeiras cartas, e depois vamos... Olha só, já começamos aqui com grandes transformações para vocês. Muitas transformações. Carta do Jardim. Carta da Âncora. Carta dos Ratinhos. E a Carta da Montanha. Perfeito. Vamos colocar o deck aqui ao lado, depois a gente tira a sétima carta. E bom, pessoal, como eu havia dito, essa aqui é a Carta da Foice, né? Nesse baralho, nesse deck aqui, aparece inclusive como se fosse a morte, né? O ceifeiro, a ceifeira. Aqui é o seguinte, os mentores gostariam de dizer a você, tá? Que você está para passar, alguns aqui já estão passando, né? Inclusive isso tem saído em algumas tiragens aqui do canal. Está para passar por uma mudança, assim, visceral. É uma mudança muito profunda na sua vida, na sua personalidade, no seu estilo de vida, tá? Vai acontecer uma grande ruptura, uma mudança, tá? Rupturas nunca são fáceis, né, pessoal? Então, é por isso que são os mentores, né? Diretamente que estão falando isso para você. Isso significa que você está muito bem amparado ou amparada pela espiritualidade para passar por essa ruptura, por essa transformação. Vai ser necessário que você deixe muitas coisas para trás, tá? Aqui estão inclusos os medos, muitos medos que vocês têm, muitas angústias, muitas crenças limitantes, tá? Aqui, na verdade, o que está para acontecer é como se você precisasse mergulhar na escuridão da alma, tá? Para você resgatar alguma coisa, resgatar a sua luz, né? Alguma coisa não, né? Resgatar a sua luz, resgatar quem você é em essência, ok? Aqui ela está segurando uma ampulheta, né, pessoal, que fala a respeito de tempo. Então, é como se os mentores estivessem falando assim para você. Você está no tempo certo, né? No momento certo da sua vida para passar por essa grande transformação. Inclusive, essa transformação já está marcada na sua história de vida, na sua linha encarnatória há muito tempo, tá? Então, aqui, essa mudança, essa ruptura vai ser feita, é lógico. Eu não sei se vocês têm afinidade com isso, mas aqui me veio uma questão a respeito das entidades senhores do tempo, do karma e da reencarnação. Esse é um conceito de apometria, né? A apometria, ela é uma técnica de desobsessão espiritual. Para quem não conhece, eu recomendo digitar aí no Google apometria para você saber exatamente o que é isso. Então, é como se nesse momento da sua vida você estivesse no amparo, né? Sob a égide, sob o domínio dos senhores do tempo, do karma e da reencarnação, que são entidades espirituais que lidam com essas questões aí de reencarnação, né? E de karma. Então, nesse momento da sua vida, os seus mentores, né? Aqui é um processo um pouco complexo, complicado, porque essa transformação, essa ruptura que está para acontecer na sua vida, ela vai ser uma divisora de águas. Aqui eu vejo a energia de Exu, guardião pessoal, tá? De vocês aí, não sei se vocês têm afinidade com essa falange, mas aqui todos nós temos um guardião pessoal, né? Então, eu vi, né? Senti a energia de Exu que lida com densidade. Então, vai ser um processo um pouco denso, né? Do seu momento aí, da sua linha de vida, linha encarnatória. Mas, pessoal, vai ser um momento de muito amparo. Eu sinto que a maioria de vocês, a partir dessa transformação que está para acontecer, e para vocês, assim, cada um vai ter o seu, a sua experiência com relação a essa transformação, né? Tem a ver com muitas rupturas, então é bem provável que você passe por muitas separações aí, com relação à carreira de trabalho, pessoas da sua vida, familiares. Mas, enfim, a espiritualidade vai agir, né? Da forma que é necessário agir para que você passe por esse processo, tá? O valete de ouros aqui nessa carta mostra que, apesar de ser um momento mais denso, um pouco assustador, né? Para alguns, vai ser uma boa notícia, tá? Você vai receber isso bem. Não estou falando que vai ser fácil, mas você vai receber isso bem. Tá bom, pessoal? Então, se conectem aí com os mentores, os guardiões de vocês, porque a principal mensagem que eles gostariam de dizer aqui é que não vai ter escapatória. Você vai precisar passar por essa mudança visceral, essa ruptura, como se você estivesse, assim, realmente virando no avesso, que a gente poderia colocar, assim, para você encontrar a tua luz, a tua verdadeira essência nesse momento da sua vida, tá bom? A energia aqui está bem forte, tá? Recomendo para quem aí tem afinidade com o Arcanjo Miguel também, quiser fazer a oração de Arcanjo Miguel, né? O vencedor das batalhas espirituais, faça, né? Acenda uma velhinha para o Arcanjo Miguel, porque você vai passar por esse momento junto com o Arcanjo Miguel, que é o nosso Arcanjo poderoso. Bom, nós temos aqui a carta do navio, pessoal, né? Aqui aparece mais um barco, mas você está vendo que ela está fazendo uma passagem? Aqui, pessoal, é uma morte simbólica para vocês. Muitos aqui, após passarem por essa transformação, vão sentir que renasceram. Vão sentir que nasceram de novo, que estão passando por quase como se fosse um novo parto. E é doloroso, né, pessoal? É um pouco angustiante. Nunca é fácil, né? Por isso que eu digo, nunca é fácil, né? É um processo um pouco difícil, mas aqui vocês vão passar por isso. Isso é uma passagem para a luz. É como vocês estão saindo de uma escuridão para encontrar a sua verdadeira luz, a sua verdadeira essência. Então, tudo aquilo que você acreditava como certo para a sua vida, tudo aquilo que você acreditava que era para você, que seria a sua missão, espiritualidade vai modificar um pouco isso, né? E aqui é necessário, muito necessário, que vocês pratiquem o desapego, né? Com relação ao atual estilo de vida que vocês têm, né? Porque aqui, a espiritualidade me conta, a espiritualidade me fala que essa passagem, essa transformação vai colocar você num momento muito mais feliz, muito mais fértil, muito mais verdadeiro para você, né? Então, aquela famosa zona de conforto, que de conforto não tem nada, você vai sair dela, né? E aí você vai entrar no que seria a sua verdadeira área de vida, a sua verdadeira vida, né? O seu verdadeiro caminho. Aqui o navio indica mudanças de todos os tipos, né? É uma mudança interna, principalmente, mas aqui também se coloca uma mudança geográfica para alguns, né? Uma mudança no seu status, uma mudança de carreira, uma mudança de relacionamento. O 10 de espadas aqui mostra, né? Que você vai deixar uma situação difícil para trás, né? Uma situação de sofrimento. E aí você vai, né? Emergir. Você virar à tona, você vai nascer de novo. Muitos aqui que escolheram a Agatha Rosa já estão passando por esse processo. De transformação. Então, é importante, né? Você passar por isso, colaborar com esse processo, se dar o devido repouso, se dar o devido respeito, né? Para que nada atrase esse processo para você, para que nada se coloque como um empecilho, um obstáculo maior do que você já vem enfrentando, tá bom? Muita sorte, muita luz aí para vocês, que eu tenho certeza que os seus guardiões, os seus mentores não estão falando isso à toa para você, tá? Vai ser, isso irá se tornar, sua vida vai se tornar mais alegre, mais cheia de vida. Aqui nós temos a carta do jardim, né? Então, passado esse momento mais turbulento aí, você vai entrar num novo tipo de vibração na sua vida, né? Vai deixar alguns processos kármicos para trás, né? Pessoal, oito de espadas aqui, fala que vocês vão, alguns aqui podiam estar ocupando, né? A posição de vítima na vida, e essa posição não é benéfica, não é próspera para ninguém, por mais que a vida tenha sido um pouco desafiadora para você, ok? Então, sair desse papel vai ser importante, vai ser necessário nesse momento, e aí você vai entrar aqui nesse jardim lindo, nesse lugar tão amoroso, que é quase como se fosse um Éden, um paraíso, né? Para você. Então, nenhum tipo de desafio, nenhum tipo de mudança é em vão, tá? Aqui é o que a espiritualidade está querendo que eu passe para vocês, é que esses momentos de dificuldade não foram em vão, não serão em vão para vocês, tá? Vocês vão encontrar a fertilidade da vida, vocês vão começar a plantar novas sementes que vão germinar no solo certo, no seu solo, na sua região, na sua energia, né? Então, você está deixando realmente muito, é que nem eu falo, é como se muitas máscaras estivessem começando a cair para você, muitas máscaras estão caindo, tanto que você usou, quanto as pessoas que estavam ao seu redor usaram. Junto com você. Então, isso vai ter uma mudança de status aí também, ok? Aqui nós temos a carta da âncora. Para alguns aqui, essa carta da âncora está representando carreira, profissão. A carta da foice ali, no caso, está representando, então, uma mudança visceral, como eu disse, profunda na sua carreira, na sua profissão, naquilo que você achava que era a sua missão, que você tinha como certo, né? Aqui o Nove de Espadas fala que muitos de vocês estão preocupados com essa mudança. Muitos aqui estão passando por um período de insônia, principalmente porque ao dormir, pessoal, a gente vai para colônias espirituais. E, normalmente, quando a gente está vibrando numa energia muito densa, a gente acaba indo para colônias, para lugares aí um pouco umbralinos, né? Um pouco densos demais, né? A gente vai para o umbral. Aqui, o que acontece? Se você... Você precisa, né? Antes de dormir, consagrar, né? Dedicar o seu sono, o seu repouso, às hierarquias de luz, tá? Ah, dedica o seu sono, né? Pede a proteção, consagra o seu momento de repouso, a Iemanjá. Aqui nós temos a carta da âncora, então, dedique aí o seu repouso à Mãe Iemanjá, que eu tenho certeza absoluta que Mãe Iemanjá vai ajudar você nesse momento mais difícil, vai levar para as profundezas do mar essa angústia, esses medos que você está sentindo, tá bom? Então, se lembra de consagrar, de fazer esse pedido especial à nossa querida Mãe Iemanjá, o doiá, né? Então, é... Se coloque, se coloque em estado de presença, se permita, e que eu tenho certeza absoluta que esse momento de insônia, de angústia vai passar para você e a espiritualidade de luz, a espiritualidade maior irá ancorar, né, junto a você aí. Se apega também bastante ao seu guardião, pede a proteção do seu guardião, né, pessoal, pode ser Exu, tá? Que vai dar tudo certo. Bom, nós temos aqui a carta dos ratinhos, né, pessoal? Bom, quem escolheu a Agatha Rosa, eu sinto que vocês passaram por períodos muito escuros na vida, de depressão, de angústia, de medo, né? Depressão aqui é patológica mesmo, né? Diagnosticada, síndrome do pânico também. Então, é como se vocês estivessem se sentindo muito à deriva nesse momento, muito vulneráveis. Aqui ela está nua, né? Então, ela está numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade. Aqui nós temos os ratos em volta. Então, o que mostra aqui é como se ela sentisse que há muitas pessoas perigosas em volta, ou muitas situações perigosas em volta, né? O que, teoricamente, faz sentido, tá? Mas aqui a espiritualidade fala que você não deve temer esse momento, você não deve temer essas pessoas, você não deve temer a sua própria escuridão e as suas próprias sombras, tá? Aqui é necessário que você saia da vibração de culpa, porque a depressão, ela é uma conexão muito com o passado, com a culpa, enquanto a ansiedade é uma conexão muito com o futuro, tá? Então, aqui você precisa se colocar em estado de presença para passar por essa situação mais escura, tá? Lembre-se de que você não está sozinho ou sozinha, que você está recebendo, sim, luz, tá? Você está recebendo a luz da espiritualidade superior das hierarquias, tá? De Jesus, e você não vai passar por essa sozinha ou sozinha, você vai estar, né, de mãos dadas aí com Mãe Maria, com Anin, ok? Então, se permita esse acolhimento da espiritualidade para com você. Aqui nós temos a carta da montanha, pessoal, que, olha, se as seis cartas a gente finaliza com a montanha, é superação. É a grande superação, é o momento que você vai falar assim, eu venci, né, eu consegui passar por esse desafio, eu escalei, né, eu quase caí, mas eu vou chegar, eu chegarei ao topo da montanha, no topo dessa montanha. Aqui, essa personagem aqui na iconografia, ela está de peito aberto, tá vendo? Ela está encarando ali a montanha, mas ela está com coragem. E eu sinto que, se alguns de vocês estão com medo e querendo retroceder nessa superação, a espiritualidade vai te dar o recurso da coragem para você passar por isso, para você se libertar dessa situação. Oito de Paus fala de insights, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu sinto, assim, que esses insights, eles serão os responsáveis, né, por lhe dar essa coragem, por oferecer essa coragem para você passar por essa situação, por esse vale. Aqui é um vale mais iluminado, e ali, né, tem a montanha, o que significa que, aquilo que eu falei, né, a luz das hierarquias serão derramadas sobre você, e você vai encontrar a tua essência, vai se resgatar. Aqui, eu vejo que você vai se resgatar de um momento muito complicado, muito triste e angustiante da sua vida, tá? Você vai vencer. Vamos tirar a sétima carta aqui, para quem escolheu a nossa Agatha Rosa. Sétima carta, para quem escolheu a Agatha Rosa. Recado dos mentores. Vamos tirar essa daqui. Carta do Chicote, muito bem. Muito legal. Olha aqui, nós temos caminhos na base do deck, mais uma figura que está com os braços abertos, né, com coragem, para enfrentar, para buscar. É assim que eu vejo vocês. E a carta do Chicote, a carta do Chicote é o poder pessoal. A carta do Chicote é a coragem. Coragem de realizar, coragem de ir em frente, coragem de fazer acontecer, tá? Aqui a carta do Chicote, você está vendo que ela está segurando, né, o Chicote. Então, é como não a estar amarrando. E ela também não vai usar para amarrar nada nem ninguém. Ela vai usar para ter essa força, essa pulsão de vida, essa vitalidade para conduzir o caminho dela. No caso dele ou dela, porque são vocês, né? Então, olha só, finalizamos com a carta do poder. Né? Então, os seus mentores estão falando aqui para você. Você tem o poder, você tem a vibração, a magia, a magia pessoal que você precisa para conduzir a sua vida, né? Então, se momentos antes você teve dificuldade, você passou por situações muito comprometedoras, humilhantes, eu diria, né? Se você passou por esse tipo de situação, aqui a espiritualidade está falando para você. Você não vai mais passar por isso. O poder é seu. Esse poder aqui também é um poder dos seus mentores e amparadores espirituais que estão ofertando esse poder para você. Estão ativando esse poder para você. Por isso que eu falo, pessoal, nós nunca estamos sozinhos. Nós que temos esse conhecimento espiritual, essa vivência espiritual, nós sabemos que nunca estamos sozinhos. Nunca é só a gente. Sempre é a gente, os nossos mentores, amparadores, guias de cura, guardiões e autoridades do plano espiritual que sempre estão conosco, sempre nos guardam, né? São os protetores da humanidade, tá? Então, vocês estão protegidos. Use esse poder para o bem, né? Se encha de vigor, de vitalidade, porque você vai passar por essa montanha e essa transformação vai ser uma grande luz na sua vida e você vai lembrar dessa tiragem quando tudo isso passar. Tá bom, meus amores? Era isso que eu tinha para quem escolheu a Ágata Rosa. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz, muita força, muita coragem no caminho de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha e op-tcha! Muito bem, pessoal! Segunda opção, nossa Ágata de Fogo, Baralho Legramonte. Vamos ver, então, o recadinho, né? O recado dos seus mentores espirituais. O que eles gostariam de falar? O que eles gostariam de mostrar para você neste momento? Eu vou me colocando como um canal de luz, pedindo a orientação da espiritualidade para esse momento, a proteção, o amparo, a guiança, para que eu possa trazer aqui as informações para os meus consulentes que escolheram a opção de número 2. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilha o canal com alguém que você sabe que gosta de conteúdo de carta mancia. E se você está procurando uma consulta particular direcionada para a sua energia e você gosta do meu trabalho, você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos, me adiciona como contato e já abre a conversa no WhatsApp para eu dar início ao seu atendimento. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e vamos lá. Olha que bonito! Começamos com a carta do Gerardim, chicote, o anel, opa, caindo as cartas aqui, o anel, a chave, o cão e a criança, certo? Deixar aqui ao lado. Bom, pessoal, aqui para vocês que escolheram a segunda opção, a ágata de fogo. A carta do Gerardim está mostrando que os seus mentores, seus amparadores, seus guias de cura, eles estão cada vez mais perto de você. Eu sinto que quem escolheu a ágata de fogo, vocês estão meio que despertando para a mediunidade, para a espiritualidade por agora. Estão tendo um contato mais direto com a espiritualidade agora. Se abrindo mais para a fé, se colocando em estado de presença para receber os seus mentores, receber os direcionamentos, as mensagens. Não é à toa que você está vendo as cartas, significa que você gosta de receber informações através das cartas, dos oráculos. Então, isso é um ótimo sinal também. Aqui na carta do Jardim eu estou vendo que você está, nesse momento da sua vida, mantendo uma vibração muito positiva ao seu redor. Você está buscando através da sua coragem, através da sua vibração pessoal, da sua magia interior, você está mantendo, você está espalhando luz e felicidade, beleza por onde você passa. principalmente no local onde você vive, os locais que você frequenta, o seu meio social, pessoal, que está representado aqui na carta do Jardim. Então, isso é muito positivo, isso é muito bem visto pelos seus mentores, pela sua espiritualidade, que você está cultivando coisas positivas, cultivando as flores aí ao redor de si. Você pode ter certeza que você vai ter uma colheita muito abundante, vai ser muito recompensado ou recompensada por isso que você está fazendo. Você é uma pessoa que tem méritos espirituais. É como se você... Eu uso essa expressão que você tem um score alto, um bom score com a espiritualidade, um score positivo. então isso significa que você tem esse canal direto, essa linha direta com os seus mentores, que sempre estarão por perto de você, principalmente quando você tomar as decisões, quando você toma as decisões e faz as escolhas certas. Aqui vocês já aprenderam que quando vocês não estão andando no caminho certo, você percebe que as coisas ficam muito mais difíceis, porque se você começa a errar muito, sabendo que está errando, inclusive, porque às vezes a gente erra por ignorância, mas quando a gente erra sabendo o que a gente está fazendo de errado, a gente... Não seria exatamente magoa a espiritualidade, mas a gente acaba dificultando o auxílio espiritual na nossa direção porque a gente acaba trazendo uma energia muito densa para o nosso campo vibratório. Aqui você está fazendo exatamente o contrário, você está trazendo uma energia positiva, sutil, amorosa no seu entorno, tá? Parabéns, ponto positivo, joinha para você. Parabéns mesmo. Bom, aqui nós temos a carta do chicote, tá, pessoal? A carta do chicote aqui me veio muita energia do seu guardião, tá? Do seu guardião pessoal. Pode ser um eixo, pode ser um preto velho, né? Eu cito algumas falanges da Umbanda porque eu tenho afinidade, mas podem ser falanges egrégoras também que eu não conheço, tá? E que você conhece. Aqui está representado o seu guardião pessoal, né? O espírito é a entidade que te protege, que guarda suas costas, que abre seus caminhos, tá, pessoal? Muito legal. Você está numa conexão aqui muito positiva para a abertura de caminhos, né? Inclusive, porque eu vejo aqui por essa carta da chave, mas depois eu chego nela. Então, aqui nós temos a força, o poder do seu guardião pessoal. Guardião é aquele que lida com as densidades, né? Por isso que é uma entidade que fica aqui, né, mais próxima da crosta terrestre, né, da terra, perto de nós, no caso, perto de você, porque é o seu guardião. E está, assim, muito presente realmente na sua vida, te protegendo, tá? Aqui, não vai ressoar para todos, mas pode ser que o seu guardião, se um dia ele se apresentar mais diretamente para você, se você conseguir abrir a sua mediunidade a ponto de ver, né, a entidade, provavelmente ele usa botas, né? Ele deve ser caracterizado aí com botas, tá? Então, não vai ressoar com todos, é para quem ressoar com isso. O valete de pausa aqui mostra que é um guardião, assim, que tem aquele, aquele vigor, né, aquele otimismo, aquela vontade de colocar você para frente. É um guardião que gosta muito de você, muito mesmo, muito alto astral, né, muito, assim, de bem com tudo. Isso não significa que seja bonzinho, que vai passar a mão na sua cabeça, pelo contrário, né, guardião pessoal também é aquele que coloca a gente no rumo, no prumo, né, que dá uma chacoalhada na gente, aí aponta onde a gente está errado, tá? Então, seu guardião pessoal é muito competente, tá? Muito competente mesmo, apareceu aqui para você nas cartas, mostrando que está guardando o seu caminho, por isso, é importante que você colabore com essa proteção, né, não se coloque em situações de risco, né, pessoal? Mantenha-se nessa vibração aqui do jardim que eu falei para você, que olha, tá? Tá indo muito bem. Nós temos aqui a carta do anel para vocês, falando assim, de uma, você tem um elo, alguns aqui já sabem desse compromisso que tem com a espiritualidade, né, alguns aqui são médiuns que atuam, médiuns de incorporação, né, alguns aqui inclusive devem tirar cartas também, né, seja para si ou para outras pessoas, vocês que ainda estão começando a despertar a mediunidade aí, saibam, já fiquem cientes que vocês têm um compromisso, um elo de fidelidade com a espiritualidade de vocês. Vocês vieram aqui nessa encarnação, essa encarnação foi, né, foi dada para vocês, para vocês fazerem a diferença, né, através da sua mediunidade, da tua magia pessoal, da tua vibração pessoal, né, a forma como você vai expressar isso, essa mediunidade, é diferente para cada um. Alguns aqui podem ter talentos artísticos, então você, a espiritualidade fala através de você com os seus dons artísticos, como eu disse, outros aqui podem ser médium de incorporação, podem, né, praticar isso, podem psicografar, inclusive, outros, é algum tipo de ocupação que você já tem ou vai ter e que vai possibilitar, né, que você cumpra com essa missão, com esse elo que você tem com a espiritualidade, com a sua equipe espiritual e que você firmou esse compromisso, né, esse pacto, digamos assim, antes de você vir, né, a este plano aqui. Nesse caso aqui, pessoal, este pacto que você tem com a espiritualidade, ele é muito positivo, ele é muito amoroso, ele é muito guiado pelas hierarquias e esferas de luz. Tomem cuidado com pactos que vocês podem ter feito, por exemplo, em vidas passadas e que são pactos negativos que podem dificultar, podem amarrar a vida de vocês. Inclusive, este guardião aqui que você tem, para alguns que podem estar nesse pacto negativo, esse guardião quer tirar você desse seu pacto, desse seu elo que você fez aí em algum momento, lá atrás, em vida passada e que pode dificultar, não é que vai impedir, mas pode dificultar você de realizar esse compromisso que você tem com as esferas de luz aqui, com as hierarquias. Tá bom? Quantas informações, né? E aí, aqui a carta da chave que foi o que eu falei, né? Que muitas aberturas de caminho estão acontecendo para você. Se não estão acontecendo ainda, vão começar a ficar mais visíveis, né? Para, no seu caminho aí, essas aberturas. inclusive, essa chave, ela é sua. É você que abre esse caminho, é você que destrava essas portas, é você que ativa, né? Proporciona as suas oportunidades. O guardião pessoal, ele te ajuda nisso, mas ele não vai fazer por você, é você que tem que fazer. É você que pede o auxílio, recebe o auxílio e age de acordo, tá? O chicote aqui também está representando o seu poder pessoal de ação, de atitude, de ir em frente, né? Então, aqui, carta da chave destravando, abrindo aí as portas no seu caminho, vocês são pessoas incríveis, né? Estou sentindo uma energia muito legal aqui, muito amorosa. Vocês são pessoas muito competentes. Não é para qualquer um que as hierarquias de luz, as esferas superiores da espiritualidade dão missão, fazem pacto, fazem acordo, né? Você tem esse compromisso porque você tem mérito. Você tem esse compromisso porque a espiritualidade confia em você, sabe que você tem condições de cumprir isso, de abrir essas portas, não só para você como para outras pessoas, tá? Inclusive, eu estou ficando emocionada aqui porque essa também é uma das minhas missões. então eu me identifiquei aqui com vocês também, que é a missão de abrir portas, né? De auxiliar outras pessoas a encontrar suas próprias respostas, né? Então, muito legal. Vocês são abridores de caminhos também. Vocês são trabalhadores da luz. E aí, aqui nós temos a carta do cão mostrando que vocês, aqui eu vejo vocês, tá? Na carta do cão, vocês são pessoas que têm uma energia de fidelidade, de amor ao próximo muito grande. Vocês têm um amor ao próximo absurdo, né? Isso, inclusive, me inspira. Então, através desse amor ao próximo, desse compromisso, desse carinho que você tem pelas pessoas, você será muito útil na vida de muita gente. por isso que eu vou repetir, não é à toa que você tá vendo essa tiragem, porque se você ainda não tava reconhecendo isso em você, tá na hora de reconhecer. Tá na hora de reconhecer o seu poder, a sua bondade, a sua generosidade, né? De reconhecer que você tem uma abertura aqui muito grande pro amor incondicional, né? De vivenciar, de experienciar, de sentir amor incondicional pela humanidade. Desculpa. Tá? Então, vocês têm essa energia do cão, que é a energia do arquétipo, daquele que tá sempre a serviço. Então, vocês são pessoas que estão sempre a serviço, e isso, pessoal, isso tem um valor inestimável pra espiritualidade de luz. Pessoas que estão a serviço da luz têm, assim, que nem eu falei, um score, né? Um grau de respeito, né? Com a espiritualidade muito grande. Então, vocês podem ter certeza que esse carinho, esse amor, né? Que vocês devotam pra humanidade, pras pessoas que estão ao seu redor, esse respeito você recebe dos seus mentores também, tá? Então, uma das coisas que seu mentor, seu guardião, gostaria, ou sua mentora, sua guardiã, gostaria de falar pra você nesse momento é que te respeita muito. Respeita o seu caminho, respeita quem você é, quem você foi, tá? Então, continue a serviço porque você só tem a ganhar. Você tem muita felicidade aqui pra desbloquear através do servir, né? Servir ao outro, servir ao próximo, doar de si, tá? Aqui nós temos a carta da criança que tá indicando a sua pureza de coração, o seu amor, né? Aqui, pessoal, vem um recadinho que é o seguinte, essa carta da criança também tá representando a energia de uma pessoa na sua vida. Aqui eu sinto que você ainda não conhece. Por que que você não conhece? Porque aqui, pra alguns, por exemplo, se você tava querendo ser mãe, se você tava querendo ser pai, esse ser de luz que eu tô vendo aqui virá através de você. aqui pode ser que você gere, né? Que venha de você, que seja o seu próprio gene que virá nessa, pelo qual, através do qual essa criança virá, ou pode ser que você adote, tá? Mas tem um serzinho de luz, aí uma pessoa, um ser humano, uma criança que deseja vir de você, participar da sua vida, tá? Aqui eu vejo, eu sinto que ainda tá como espírito, né? Ainda tá te sondando pra ver como é que pode se encaixar na sua vida. Porque é assim, né, pessoal? Quando a gente vai encarnar, a gente sonda, né, os nossos pais. Independente deles serem nossos pais biológicos ou adotivos, tá? Então, a gente sonda aí a nossa família, as pessoas que vão fazer parte, né, da nossa vida antes da gente vir ao mundo. Então, é o que tá acontecendo. Você tá numa energia tão positiva, tão próspera, que eu sinto que a maioria já sabe que tá sendo aí sondado por esse ser aqui, que eu vejo na carta da criança, tá? Se não for filho que você quer ter, aqui, então, tá representado por uma outra pessoa que vai participar da sua vida, né, que é uma pessoa com quem você já teve algum vínculo, algum elo em vidas passadas, tá? Então, é alguém aí que vai começar a participar, né, do seu caminho. Aqui, pra alguns também, pode ser que você já tenha esse filho, essa criança, tá? Pode ser sim, mas então, aqui aparece como um lembrete pra você dar a devida atenção, dar tudo de si pra essa pessoinha aqui, que essa pessoinha também tem uma linda missão com a humanidade, com a espiritualidade, né, nessa nova terra aí que a gente tá pra inaugurar, pode ser que demore um pouquinho, mas a gente vai inaugurar de qualquer jeito, né, fazemos parte disso e essa pessoinha aqui, essa energia, pode não ser exatamente uma criança, pode ser já um adulto, uma adulta, mas que é alguém que ou tem ou terá uma conexão muito forte com você, vai aprender muito com você e também vai te ensinar muito, tá bom? Então encaixem aí na realidade de vocês, porque a espiritualidade trouxe isso como recado, então, como são muitas energias, né, que estão assistindo aqui essa tiragem, você encaixa na sua realidade. Vamos tirar a sétima carta pra quem escolheu a ágata de fogo, opção de número 2, né? Muito positivo, muito amoroso. e geralmente eu fico muito emocionada nas tiragens de recado dos mentores, porque pra mim é o melhor tipo de tiragem que existe pra se fazer, né, numa leitura coletiva. Vamos lá, sétima carta. Vamos tirar essa aqui, opa, essa, carta dos trevos. Eu tiro muito essa carta como sétima carta. Aqui embaixo temos a carta das estrelas, olha só. Muito bom. Aqui, a carta dos trevos finaliza a tiragem de vocês com a sorte. Sorte mesmo, né, o universo conspirando ao seu favor, pra que tudo aquilo que você tem como objetivo, como meta, como verdade, como essência dentro de você seja manifestado, seja concretizado aqui na nossa dimensão 3D, a nossa 3D, que é a física, né, a dimensão física aqui do espaço-tempo. Então, pessoal, o universo está conspirando ao seu favor, confia nessa energia, confia no amor da espiritualidade junto a você, porque como eu disse, você é uma pessoa que tem méritos espirituais grandiosos, e a sua vida tem tudo pra ser muito bem-sucedida, você tem tudo pra ser uma pessoa realizada, feliz, e uma pessoa que faz a diferença mesmo por onde passa, e eu sinto que é isso que você quer, eu sinto que é isso que você sabe que tem potencial pra fazer, né, a diferença. E aqui não entra ego, não, ah, eu vou fazer diferença porque eu sou melhor que todo mundo, isso e aquilo, não, vocês são pessoas humildes, porque a espiritualidade só ajuda quem é humilde, a espiritualidade só ajuda, só se faz presente mesmo na vida de pessoas que tem a sabedoria e a humildade como princípio, e eu sinto que você é assim. Parabéns. Eu não vou bater palma aqui no vídeo porque senão vai ficar muito estranho, e eu já tô bem emocionada, bem contente aqui com essa tiragem, porque se no meu canal eu recebo pessoas que têm esse tipo de energia, é porque eu tô fazendo alguma coisa certa. Então, gratidão, gratidão pela sua presença aqui, vocês são pessoas muito especiais, gratidão por me darem a oportunidade de fazer essa tiragem. Eu desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês, gratidão. Até o próximo vídeo, beijos da bruxinha e op tchau. Muito bem, meus amores, terceira opção, quartzo verde, o baralho fairy tale da norma, contos de fadas. Vamos ver, então, quais são os recados dos seus mentores para você nesse momento? O que os mentores, guardiões, amparadores, guias de cura têm para te falar, para te mostrar, né? Sejam todos bem-vindos, eu vou me colocando como um canal de luz aqui para fazer essa tiragem, essa orientação, pedindo permissão com humildade para acessar as cartas. se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ative as notificações, curta esse vídeo. E se você está buscando uma consulta, uma leitura particular, né, para a sua energia, e se você gosta do meu trabalho, você pode me mandar mensagem, nesse número que eu disponibilizo nos vídeos, você me adiciona como contato. se você mora em outro país, você tem que adicionar o código do Brasil, que é mais 55, mais 55, antes de adicionar o contato, né, de colocar o número que eu disponibilizo aqui. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. E você me chama ali no WhatsApp, me adiciona como contato, me chama ali no WhatsApp que eu dou início ao seu atendimento. Carta do homem, carta da criança, carta da criança, carta do anel, carta da torre, a mulher, e a cobra. Certo? Vou deixar aqui ao lado. Então, pessoal, aqui pra vocês que escolheram a terceira opção, a gente começa com a carta do homem. Aqui eu vejo você independente do seu gênero ou da sua orientação sexual, aqui eu vejo você. E foi interessante ter saído esta carta do homem em específico, porque esse baralho tem duas. E essa carta aqui em específico, da representação da número 28, tem o tigre. E sempre que aparece o tigre aqui, me vem a energia do seu mentor. Então, como nós estamos falando do recado dos seus mentores, olha só o teu mentor tão perto de você aqui, fungando no seu cangote, praticamente fungando no seu cangote aqui, sempre presente, sempre por perto. Tá? Algumas pessoas, é normal, tá? Isso não é uma crítica, é só um toque mesmo. Mas algumas pessoas, às vezes, têm medo de ter uma conexão maior com os mentores, de ouvir, né? Eu sinto assim, vocês até pedem um sinal pra espiritualidade, mas às vezes, vocês têm medo de ter um contato maior com os seus mentores, as entidades, né, que te acompanham. Pode ser que você tenha sido criada ou criada numa religião que fez você ter medo de espírito, entre aspas, espiritualidade, né? Pode ser que tenha sido isso, mas aqui, o que eu gostaria de pedir pra você é que você não tenha medo, que não precisa temer a espiritualidade. Você não precisa nem temer os espíritos que são ruins, né, que são negativos, nem isso você precisa ter medo, tá? Porque se o teu mentor tá tão perto assim de você, é porque você tem uma energia, você tem uma abertura que facilita essa presença. E é aquilo que eu sempre digo, né, pessoal? A espiritualidade só age na nossa vida quando a gente dá permissão. Os seus mentores, guias de cura, sua equipe vai continuar te ajudando, né? Porque ninguém vem nessa terra, nesse mundo, sozinho, tá? A gente sempre vem com uma equipe espiritual, né? Os amparadores. Então, você não precisa ter medo, mas quando você abre o teu canal mediúnico pro seu mentor, pra sua mentora, você tem um direcionamento mais próximo e fica mais fácil, mais possível de você interpretar os sinais da espiritualidade. Então, aqui, na verdade, o que os seus mentores estão te falando? Que você, se você quiser, se você se sentir pronto ou pronta pra isso, você vai conseguir visualizar mais, vai sentir mais a presença do seu mentor com você, tá? Inclusive, alguns aqui podem abrir a mediunidade de ver o mentor, tá? E é disso que alguns têm medo, né? Que não se sentem muito prontos pra isso. Mas, tudo em seu devido tempo, a espiritualidade vai te respeitar, tá bom? Mas, aqui, vocês têm uma, um canal direto com o seu mentor, aqui, pra alguns, pra alguns, não vai ressoar com todos, eu acredito que vai ressoar com 70%, 80% de quem tá assistindo, mas você tem uma conexão com os felinos, tá? Os felinos, eles são uma, uma egrégora espiritual, tá? Um plano de hierarquia espiritual. Depois, vocês pesquisem aí, joga no Google também, felinos, né? Como, felinos e espiritualidade, pra você ter, ver mais do que se trata isso. E como é um tigre, e não é à toa que sai a iconografia, e não é à toa que você escolhe determinado baralho, você provavelmente deve ter, sim, uma conexão aí com os felinos, leões, tigres, né? Onças, tal. Eles são animais de poder, tá? Então, você pode jogar aí depois pra saber o que que o tigre é como animal de poder. Tá bom, pessoal? Olha que legal, você tem um animal de poder aí que provavelmente é um felino, não necessariamente é um tigre, mas pode ser um felino, ok? Mas, de qualquer modo, joguem depois aí felinos e espiritualidade no Google pra vocês entenderem exatamente do que que eu tô falando, tá? E, que mais? Aqui, ó, nós temos a carta da criança, tá, pessoal? O que que significa a carta da criança? Nessa iconografia, essa criança em específico, tá numa atitude como se tivesse com medo. Ela tá meio ressabiada, né? Meio olhando, assim, pra entender o que que tá acontecendo. E, eu sinto que quem escolheu o quartzo verde, vocês estão tendo umas experiências um pouco sobrenaturais, assim, né? Relacionadas à espiritualidade, umas experiências mais diretas e sobrenaturais, né? Positivas, eu sinto que positivas. Alguns podem ser um pouco mais negativos, porque nós temos, né, as duas polaridades aqui neste mundo, nesta, é, neste universo, tá? Então, é, como você tá recebendo aqui um amparo direto do, do seu mentor e do seu animal de poder, é, não precisa temer, né? Se mantém na força, na conexão espiritual, no amor, é, da espiritualidade, porque você aqui, ó, você tem humildade, aqui você tá de, você tá com pés descalços, isso significa que você não é uma pessoa presunçosa, que, é, acha que sabe tudo, pelo contrário, né? Você se coloca, assim, numa posição de quem está pra aprender, né? De aprendiz, por isso que é uma criança aqui, você tá numa posição de aprendiz, tá? E aí, é por isso que os felinos ali, ó, o teu mentor, é, quer te auxiliar, quer te ajudar nesse momento, quer te ensinar, tá? Então, se abra aí pra essa experiência de aprendizado, é, normalmente, esse aprendizado, ele pode acontecer na hora que você vai dormir, o seu mentor, o seu guia de cura, seu animal de poder, também, leva você pra uma colônia aí no astral, em que você vai receber esses ensinamentos, direto aí dos mestres, tá? Então, você tá aí numa abertura de receptividade de aprendiz, pra você aprender mais com os seus mentores, amparadores e guias de cura. Aqui nós temos muitos animais, né? Aqui tem um coelho, aqui parece um esquilo, mas eu não sei exatamente o que que é isso, tá? Mas significa que você, é, tem aí uma, uma equipe espiritual, né? de, a gente nunca tem também só um animal de poder, é mais de um, que a gente, né, transita. Então, o coelho, também, pode ser um dos seus animais de poder, aí, um dos seus guias, que te ajudam, né? Inclusive, no, cartas xamânicas, que é um dos oráculos que às vezes eu trago aqui, vou trazer no próximo vídeo, faz tempo que eu não trago, às vezes eu trago, vou trazer no próximo vídeo aí, o cartas xamânicas, o coelho, como o totem, né, como animal de poder, ele fala muito sobre o medo, né? Então, quando ele aparece normalmente nas cartas, significa que você precisa superar algum medo, algum trauma que você tem aí com você, né? E todos nós temos um trauma ou outro, né, pessoal? É, por isso que vai, né, de cada um respeitar as próprias limitações, mas não deixar o medo te paralisar. Olha só que legal esse insight que veio aqui, não deixar nesse momento o medo paralisar você, porque você tá muito bem amparado ou amparada, você tá muito bem conduzido aqui pelos seus, pela sua equipe espiritual, tá bom, pessoal? Nem, você não precisa necessariamente enxergá-los, mas saiba que você tá muito protegido, que você vai entrar num momento aí da sua vida, que você vai precisar ser mais destemido ou destemida pra aproveitar melhor o seu caminho, as oportunidades que vão aparecer pra você, ok? Então, já cuida aí desses medos, já se liberta disso pra você aproveitar mais as suas oportunidades de vida. Aqui, a carta do anel, eu acho muito legal aqui nesse deck, porque aqui nós temos uma lâmpada, e aqui, pra mim, a energia que tá vindo é a realização de um desejo, pra você que escolheu o quartzo verde. Aqui, inclusive, neste anel, nós temos praticamente a mesma cor da pedrinha que você escolheu, pedra de cura, tá bom? Então, aqui, você vai ter uma realização de um desejo pra você. Como nós estamos falando da carta do anel, e a carta do anel representa um compromisso, uma parceria, aqui, podem ser várias acepções. a primeira pode ser um relacionamento afetivo, amoroso, que você vem pedindo, e que será realizado na sua vida, através da espiritualidade. Aqui, pode ser uma parceria profissional, que você também vinha pedindo, e isso vai se realizar, tá? Aqui, pode ser uma parceria familiar, de repente, você tava querendo se aproximar mais de algum familiar seu, tá? Também aqui vai ser possível, tá? Então, a realização que eu tô falando aqui, a realização de um desejo, é de um elo, uma parceria que você gostaria. Eu sinto que pra maioria, ou é afetiva, relacionamento íntimo, ou é profissional, né? Parceria profissional, sociedade, alguma coisa assim, que vai ser muito próspera pra você. Aqui, um anel de ouro, né? Com uma pedra, aqui pode ser uma jade, uma esmeralda, alguma coisa assim, né? Então, é precioso, é algo precioso, e eu achei interessante porque você escolheu o quarto verde, e aí, junto com esse deck aqui, o anel tem justamente uma pedra verde, né? E a energia verde, a energia verde, a cor verde, tá relacionada com o chakra cardíaco, né? Chakra do coração, e que tem a ver com a cura, cura emocional, tá? Então, vem duas coisas, vem uma cura pra você, que vai te ajudar a sair desse momento de medo, de temor, de trauma, e vai possibilitar no teu caminho uma parceria muito próspera, muito radiante, né? Que vai ser a realização de um desejo pra você, e o as de pausa que fala que vai ser algo com essa energia, o vigor do fogo, né? Que o naipe de pausa é o fogo, representa o elemento fogo. Então, vai te dar aí a... a coragem, né? O fogo é a coragem também, pra te tirar de situações de medo, de paralisação, tá bom, meus amores? Muito legal, muito legal esse recadinho aí dos seus mentores pra você. temos aqui a nossa carta da torre, que justamente representa a espiritualidade, tá? Aqui eu tô vendo uma evolução pra você, os seus mentores, guias de cura, animais de poder, estão te ajudando a passar por essa... esses momentos de temor, de medo, aqui inclusive na carta da torre, vem uma... uma energia de solidão, né? como se você tivesse... é como se você tivesse a sensação de que tá protegido ou protegida, mas ao mesmo tempo você sente que você tá num espaço, num lugar, numa vibração um pouco angustiante, né? escura, nublada, monocromática, né, pessoal? Então a espiritualidade aqui tá falando que você vai evoluir, tem uma evolução mental, espiritual, emocional pra acontecer pra você, só que você também tem que dar o passo rumo fora pra sair dessa torre, pra sair dessa paralisação, né? Aqui eu vejo você, aqui tem uma pessoa, então é você, né? Só observando, e aqui é como se fosse a Rapunzel, né? Então, porque é contos de fadas, você tem tudo que você precisa pra descer, pra sair dessa torre, pra sair dessa paralisação, tá, pessoal? Só precisa dar o primeiro passo, só precisa subir aqui na beirada e dar um voto de confiança pra espiritualidade, tá? E descer, porque você não vai se jogar desse lugar, você vai descer por essa essa trança aqui, que vem de você mesmo, né? ou seja, os seus mentores junto com você que vão proporcionar essa descida, você sair desse isolamento, dessa região árida, monocromática, né? Que, às vezes, a gente se mantém nessa posição por medo, medo do desconhecido, né? Ela tá com medo de sair dessa torre, mas aqui, é pior ela ficar aqui dentro isolada, escondida, do que se atirar pro mundo, né? Se jogar aí pra descer da torre, né? Com segurança, no caso. Tá, pessoal? O seis de espadas fala, assim, de você partir numa nova jornada de vida, mais promissora, mais fértil, mais alegre, tá? Alegria pro seu caminho, alegria através da espiritualidade, alegria através da realização daquele sonho de parceria ali que você tem. Tá bom, pessoal? Quantas coisas, né? Aqui, é... Aqui é uma energia feminina que eu tô lendo como a sua mentora. Você que escolheu a opção de número três, o quarto verde, você tem uma mentora, tá? Ela é uma figura feminina, muito humilde, pode ser uma preta velha, pra quem tem conexão com a banda, pode ser uma pombagíria também, tá? Ou pode ser alguma... De alguma falange desconhecida, alguma egrégora que a gente ainda não conhece, que eu não conheço, mas você pode conhecer, né? E... E aqui, ela tá rodeada de pássaros, né? Então, pássaros representam a liberdade de comunicação. Essa sua mentora, ela... Ela quer se conectar mais com você pra ajudar você a sair de uma situação de aprisionamento pra ajudar você a sair dessa torre, né? E... E ela é muito humilde e preza pela liberdade. Essa sua figura feminina aqui entende de liberdade. Enquanto esse outro mentor, esse animal de poder aqui, que apareceu aqui, tá? Duas energias bem distintas apareceram na sua tiragem. Uma que é mais... É... Que eu falei que pode ser um felino, né? E outro que é uma figura feminina e que preza pela liberdade e vai ajudar você a encontrar a sua própria liberdade, a alçar voo, né? Na sua vida. Muito humilde essa figura, vem também pra te ensinar a humildade. Você é humilde e você tá numa situação de aprendiz, lembra? Você está aí numa situação de aprendiz pra aprender mesmo com a espiritualidade, e aqui a comunicação. Olha, outra coisa que vem aqui, pessoal, pra mim, não saiu a carta dos pássaros, mas aqui como tem muitos pássaros e me chamou bem a atenção, uma das coisas que pode ser muito curativa pra você e que pode despertar mais o seu aprendizado espiritual é a música. Tá? Podem ser mantras cantados, podem ser músicas de outros compositores, pode ser você compondo uma música, uma melodia e aqui estabelece o canto. Então, é legal pra você, nesse momento da sua vida, cantar. Porque o canto, né, a música, quando a gente canta, a gente entra numa vibração diferente, né? Então, cantar músicas é lógico edificantes, né, pessoal? Com significado, com amor, né? Inclusive, podem ser músicas que falem de espiritualidade, ok? Então, vem aqui um recadinho pra você cantar. Não importa se você canta bem ou se você canta mal, mas é pra você cantar, tá bom? Que, inclusive, essa sua mentora, ela pode, inclusive, cantar também. Ela tem o dom do canto, o dom da música e o dom do encanto também. Ok? Interessante, né? Aqui nós temos a carta da cobra, pessoal, como sexta carta, que tá mostrando que você vai passar por uma grande transformação, né, que eu falei da evolução, então, é uma evolução natural, não é uma coisa radical, que nem aparece, por exemplo, na carta da foice ou do caixão. Aqui é uma evolução natural, uma transformação, uma mudança natural que vai acontecer com você e aí você vai trocar de pele e vai se entregar aí pra uma nova, um novo estilo de vida, um novo momento pra você, em que você vai se sentir muito mais disposto ou disposta a ser quem você realmente é, né, e vai muito, precisa muito que você ouça os seus mentores aqui, tá? Pra você entrar, né, nessa vibração aí da mudança, da energia de transformação da carta da cobra, tá bom? pessoal, carta da cobra é transformação e é cura, é muita cura pra vocês. Vamos tirar a sétima carta pra quem escolheu a sua opção. Tá bom. a montanha, olha, a superação, e aqui a gente falando que você tá numa situação de aprendiz, de aprendizado, embaixo do deck aparece o livro, né, então, muitos conhecimentos aí vindo à tona pra você que escolheu a opção do nosso quartzo verde, tá, pessoal? Continua na humildade pra você pra você ter mais contato com os seus mentores, pra aqueles que quiserem, é claro, né? Bom, aqui nós temos, então, a carta da montanha falando de superação, né, superação de desafios, superação de obstáculos aí na vida de vocês. Aqui, eu sinto que, na verdade, o que mais tolia seu caminho, o que mais te impedia é o medo, o que mais te impede é o medo, tá? Então, você precisa, né, dessa superação, se a carta da montanha apareceu aqui, o que significa que você vai superar esse medo, essa, essa zona de conforto entre aspas que você acha que está te protegendo, mas não está, ok? Você vai sair da torre e vai passar pela montanha e chegar do outro lado. O outro lado que eu vejo, na verdade, eu sinto que tá aqui nessa moreira, tá vendo? Aqui nós temos amoras. E, então, é um momento mais doce, mais fértil, mais próspero pra sua vida, né? Superar esse medo vai ser muito próspero pra você. Superar esse medo vai permitir você realizar esse desejo aqui da lâmpada que apareceu, desejo de parceria, de união, né? E aí, você vai ver como a sua vida vai ganhar um brilho diferente, um tom diferente, né? um tom musical diferente. Ok, meus amores? Então, superação, superação do medo. Como que se eu supero o medo? Espiritualidade, né? Viver mais a espiritualidade, experienciar mais a espiritualidade, porque aqui, ó, te apareceram duas figuras, né? Uma que me parece aqui um felino, um animal de poder, e a outra que é uma figura feminina. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenha ressoado, espero que você tenha conseguido absorver algo bom dessa tiragem. Eu desejo a todos, tudo de bom, gratidão, muito amor, muita luz. Até o próximo vídeo, beijos da bruxinha, e ok, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri